A Marisa nesse projeto do Garoto Social, ela teve como foco principal a divulgação da marca dela na internet. Na internet a Marisa não só fala sobre a empresa, sobre o estilo de vida, enfim, ela também vende as peças pela internet, isso é uma coisa que muitas pessoas não sabem. A Marisa consegue atingir qualquer consumidor no Brasil, de qualquer lugar, desde que esteja conectado na internet, que a pessoa pode acessar o www.marisa.com.br e encontrar todos os produtos da Marisa à venda. E é muito fácil fazer a compra pela internet, a pessoa consegue visualizar as fotos, ver detalhes dos produtos, selecionar o tamanho, a cor, adicionar isso na sua cesta, selecionar a forma de pagamento e pronto, em três dias ela recebe o produto dela na casa dela. E aí E aí E aí Olá, meu nome é Fábio Carletto, fui o idealizador, do concurso Garoto Social, que é o primeiro concurso de beleza em redes sociais do mundo, começando aí pelo Brasil, que tem a maior frequência de uso e visitação em redes sociais do mundo, e hoje nós estamos aqui com as dez finalistas que realmente foram merecedoras por divulgarem seus perfis, pedirem votos não só para amigos, família, algumas até extrapolaram o próprio Orkut e o mundo digital, foram para o ambiente físico, em shopping centers, nas faculdades, enfim, pedindo voto para as pessoas que nem conheciam, que isso mostra realmente o que é o concurso Garoto Social, que não é só o foco da beleza, mas do lado de relacionamento, da sociabilidade, enfim. Oi, meu nome é Vandreza Basso, sou de Nova Esperança, Paraná. Olá, eu sou a Daniele. Oi, eu sou a Dete Pri. Oi, meu nome é Cristina. Oi, eu sou a Bia Rodarte. Oi, eu sou a Giana Cremonte, do Rio Grande do Sul. Oi, eu sou a Júlia, de Itabira, Minas Gerais. Oi, meu nome é a Teletateli, sou de São Paulo. Oi, sou a Kézia Carega, de São Luís do Maranhão. Oi, meu nome é Fernanda Paiva Dines, sou de Natal, Rio Grande do Norte. O sucesso de um evento como esse, de um concurso como esse, está justamente na importância das redes sociais aqui no país hoje em dia. Eu acho que não existe mais uma maneira de uma marca trabalhar o seu composto de mídia sem estar trabalhando também através de internet, através das redes sociais. E aí E aí I'm too sexy for my shirt Too sexy for my shirt So sexy it hurts I'm too sexy for my land Too sexy for my land New York and Jeff I'm too sexy for my land I'm too sexy for my land Too sexy for my land So sexy it hurts Transcrição e Legendas Pedro Negri